O que? Eu tava pensando em uma abertura com o teclado, mas eu não consegui pensar em nada. Achou. É, a gente não sabe começar os vídeos direito, então, só começando. Antigamente, a gente começava com Olá, tudo bem com você, mas a gente viu que não funciona mais. É... No YouTube, já tem que começar falando o que a gente vai ver. Então, a gente vai ver coisas legais. Então, vê com a gente. Venha se divertir com o Dere Manu, agora. Olha só! Pera, por que tem um passarinho latindo pro cachorro? Isso é muito improvável. Eu acho que o cachorro tá tipo... Mas por que o passarinho tá latindo pra mim? Se fosse um louro, eu até entenderia. Ele quer brincar. E não é um passarinho normal, é um corvo, não é? Só faltou o cachorro fazer barulho de passarinho. Aí sairíamos num mundo invertido. Resultado apocalíptico do Homem-Aranha na festa de aniversário do meu cunhado. Vamos ver. O que aconteceu de tão horrível assim? Ele derrubou o aniversariante. Eita, nós. Ah! Nossa, tá arrancando a máscara do Homem-Aranha. Que criancinha! Como assim? A criança arranca o... Que nojo! Põe a boca no dedão do Homem-Aranha. Ele põe assim como se fosse um doce tão gostoso, né? Era tipo um pirulito, mas era o dedão do Homem-Aranha e foi lá... Agora eu entendi o resultado apocalíptico. Eu também. Joguinho divertido. Não mexeu, mano. Gente, pra quem não conhece, esse jogo aqui é tipo essa lata aqui que vem um monte de palito. Aí você balanga e taca. Como que funciona esse jogo? Você tem que retirar os palitos, só que você tem que retirar sem mexer os outros palitos. Se mexer, você perdeu. Se você puxar e mexe os outros, já era. Perdeu a vez. Aí é outra pessoa. E se a pessoa conseguir tirar daquele... Dessa bagunça aqui, sem mexer os outros, fica pra ela. E quem tiver mais no final ganha. Dava muita briga. Dava briga. Tipo, mexeu! Não mexeu, não! Não mexeu, não! Dava briga. Era bem assim, ó. Eu emocionada depois do meu dentista dizer que vou ter que fazer um canal, sendo que meu sonho é ser YouTube. Eu tenho vários canais, mas eu nunca fiz no dente. A gente vai chegar lá no dentista e falar, não precisa fazer um canal. Eu já tenho quatro. Você estuda de manhã e percebe que está mais claro que o normal. Ah! Sai correndo que nem louco. Aí você desce, põe a roupa rápido, se troca, vai tomar café da manhã e lembra que é sábado. Nossa! Já aconteceu comigo. E você acordar desesperada, tipo, é, corre, põe roupa, arruma as coisas, vai! Ah, é sábado. Eu não lembro se era sábado ou feriado, mas era alguma coisa só. Meu sonho é morar sozinha. Escuto qualquer barulho. Ah, gente, é assim, meu Deus! Poxa, mas isso aqui não é qualquer barulho. É o seu armário batendo sozinho. É. Eu também sairia correndo da casa. A gente mora juntos, mas ainda tem uns medinhos assim, hein? Agora há pouco a gente tava sentado na escada lá embaixo. Gente, que susto! Vocês não sabem o que aconteceu. A gente tava sentado na, tipo, no final da escada, assim, no degrau. A gente tava vendo um vídeo, assim, de uma história que alguém tava contando. E era uma história que era meio tensa, assim, né? Era uma história tensa. E aí tava nós dois, assim, tendo. Mó concentrado. Era no TikTok, a gente tava vendo, assim. Aí a gente ficando tenso com a história. É. Aí, de repente... A gente ouviu um barulho perto da porta da entrada da nossa casa. E tem um vidrinho, assim, que dá pra ver lá fora. E a gente só viu uma sombra e algo mexendo, assim, no tapete da entrada da casa. Aí os dois, assim... Que que é isso? Que coisa a gente assustou. A Manu falou, vai lá ver. Eu falei, eu não. Aí eu fui. E era um gato. Era só um gato. Coisas que minha Golden trouxe pra mim recentemente. Vixe, lavei. Toda feliz. A carteira do meu namorado. Ó, essa aqui é cúmplice do cartão de crédito. Quer fazer umas comprinhas online? Vai lá, ó. Pega a carteira que a gente vai gastar hoje. E eu descolo uma ração premium pra você. Só falta ela chamar pra ir no shopping. Meu estojo. Minha toalha de banho. Gente. O protetor do ar condicionado. Como assim? Como que ele pegou o negócio no teto? Não faz nem sentido. Uma batata. Uma batata. Uma batata foi aleatório. Um pintinho. Que bonitinho. É um pato. Um patinho. É um patinho. Tá brincando com a criancinha. E ele vai escorregar aqui também? Ah, que bonitinho. Vem, patinho. Vem, patinho. Vem, patinho. Vem, patinho. Ai, que bonitinho. Que coisa fofa, gente. Alegrou meu dia. Esquentou meu coração. Vou até dar like aqui, ó. Pronto. Pra isso que a gente paga internet. Ah, um petisquinho. Não, não. É um salgadinho. Pega, nossa. Tá difícil. Coitado. Nossa, foi três vezes que bateu no beijo dele. E não conseguiu pegar. Tadinho. O nariz do Golden é tão grande, né? É muito. Sem condições. Galera, isso aqui é um parafuso. Tá vendo? O quê? Isso aqui é uma porca, ó. Galera, isso aqui é um parafuso. Tá vendo? Isso aqui é uma porca, ó. Eu nunca entendi por que chama porca. Cara, isso aqui é tão bobo, mas tão engraçado. Essa aqui é a Manu. E esse aqui é o anúncio da nossa live. No dia 9 de outubro, live, revelando o nosso próximo livro de As Aventuras de Mike. Você que tá aí perdido e não sabe. Somos autores desses livros aqui e vamos lançar mais um. É a continuação da história e tá o livro mais engraçado que a gente já escreveu. É um livro que vocês com certeza vão querer muito. Se prepara que na live vai ter um brinde muito especial. Então... Vai ser épico. É isso, vai ser épico. Anota aí na agenda. Já quero brincar nessa amarelinha com sabão. Nossa, que perigo. Ai! Nossa, a bundinha dele encaixou direitinho no balde. Pareceu bem engraçado. Ai, que escorregão. Não, gente, faz isso não. Isso aqui é pedir pra cair no chão. Como que você vai ficar pulando num chão cheio de sabão? Então... Cara, isso não faz sentido. Se a pessoa usasse dois neurônios, não chegava nessa conclusão. Querida, descobre a entrada secreta pro mundo do Mario Bros. A criança caiu. Ela entrou pelo cano. Ela ainda te arrasta pra baixo. E sabe onde você aprende de uma forma divertida? Na Piper Academy. Gente, a Piper é a nossa plataforma de conhecimentos que vão mudar a sua vida. Então aqui você aprende a criatividade. Como você é tão criativo quanto eu e a Manu que já lançamos todos esses livros aqui. Inclusive a gente ensina como você escrever uma boa história. Você recomenda, Manu? Eu recomendo muito. Todas as aulas são passadas por pedagogos e é muito bom. E é divertido, tá? É legal. Entre na Piper. Vire um membro Piper. Primeiro link aqui na descrição. Quando você acorda de uma soneca e todo mundo da casa sumiu. Isso acontece. Nossa, já aconteceu isso comigo, gente. É muito esquisito. É muito esquisito. Tipo, você vai dar uma sonequinha gotosa, aí tipo, sua mãe, seu pai e seu irmão desaparecem. E você acorda assim, tipo... Você tá sozinho. Todo mundo da casa sumiu. Aí você espera meia hora e ninguém volta e você pensa, tipo, o que que aconteceu, gente? Você fica meio bugado. O que que eu sei que eu faço agora? Eu vou ligar pra minha mãe. Eu deveria fazer alguma coisa? Mãe, a Deide, onde você tá, mãe? Ela fala que tá, tipo, no mercado. Ela ainda fala aquilo ali, ó. Te avisei que ia sair. Quando eu tava roncando. Olha! Ai, o manjericão adora fazer isso, gente. Nossa, ele pega o pé higiênico e sai correndo pela casa. É exatamente assim que ele faz. Humiliante. Uma cabrinha descendo as escadas. Uma cabrinha? Uma cabrinha? Uma cabrinha? É uma cabrinha mesmo! Ai, que fofura! Gente! Ela desce a escada e continua pulando. Agora eu quero uma cabra. Esse aqui vai limpar. Que isso? Uma cabana? Nossa, imagina, você monta a barraca. E venta assim? Vai sair voando essa cabana. Que isso? Que isso? A pessoa tá dormindo ali, ó. Nossa, eu ia ter muito medo. É por isso que eu não acampo. É indescritível a paz de acampar. Parece muita paz mesmo. Eu ia acordar terrorizado. Podem questionar meus métodos, mas não meus resultados. Ai! Vai sair bolha? Olha, não era o jeito certo de fazer, mas parece que deu certo. É. Saiu uma bolha. O objetivo era sair a bolha, não era? Eu acho que era o quê? Um danoninho? Os caras de comer. Quando estou quieto no meu canto e venho me atentar. Olha a cara do cachorro. Né? Ficou bravo. Ele já vira com um olhar de ódio. Que isso, cachorrinho? E eu achando que já tava na água quente pra tirar as pernas. O meu galo que todo dia vai banhar e fica relaxando assim por causa do calor. Que isso? Gente, o galo entra no tanque numa piscininha pra relaxar. Gente, ele não tá morto não, viu? Ele tá relaxando. Relaxando? O galo tá relaxando. Gente, ele tá relaxando. É. Um galo relaxando. É o galo no spa. Ah, você acha que só você pode ir no spa? O galo também quer ir. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Tá explicado porque o galo não cantou hoje de manhã. Ele tava aqui no spa. Spa do tanque. Ah, não. Que isso, uma vaca? Não, não pode mais coisa. Um cavalo? Não, não tem cabimento. Que isso? A criança trouxe o cavalo pra dentro de casa. Tem uma criança, uma pequenininha. Ah, você foi fazer xixi? Você foi fazer xixi e levou o cavalo junto. Olha, vamos embora pé de pano. A gente não é bem-vindo nessas pelucas. Ah, pronto. Não pode nem fazer mais xixi com o pet dela. Com o pet. Se coube é porque tem cabimento. Os comentários disso aqui tá melhor que o vídeo. Tá muito. Onde não me cabe, não cabe o meu prato. Que doideira foi esse post. Foi muito bom os comentários. Foi o melhor do dia. Quase que o cliente fica sem o prato. Isso aqui é um restaurante. Ih! Ah, e o rato? Ah, ele pegou com a mão. Nossa, tem que ter muita coragem pra pegar um rato com a própria mão. Aí eu fui me aventurar fazendo salgado, né, e tal. Fui olhando a receita. Nunca tinha feito salgado? Não, aí eu fui olhando a receita e tava lá, botando os cumprimentos, tudo de direitinho. De repente eu li, sal a gosto. Aí eu fui olhar, né, não tinha sal a gosto no meu armário. Ingredientes, sal a gosto. Eu só tenho sal normal, eu não tenho esse sal a gosto. Maravilhoso, eu amo isso. Eu fui no mercado. A história não para por aí, ela foi no mercado. Aí eu, moço, o seu trabalho é que eu trabalho e tal. Falei, então, não tô achando sal a gosto aqui. Sal a gosto. O que que é? Tem sal junho, julho, sal a gosto? Chama lá o gerente. Uma grande querida quase sendo levada no carro do lixo em vez do lixo. Quem? O que é isso? Coitada. A mulher voou. Olha aqui. O café dela. Tá de boa tomando um cafezinho. Gente, que perigo. Coitada dela, gente. Um medo desbloqueado, ó. É, devia vir um caminhão de lixo e me levar embora. Alguém me explica isso aqui? Ovo. Isso é um ovo? Vou quebrar pra ver quantas gemas tem. Nossa, vai ter um monte de gema. O tamanho do ovo. Provavelmente. É ovo de dinossauro isso? Ai. Gente, que ovão. Ah, tem outro ovo. Que isso, tem um ovo dentro de outro ovo. Gente. Nossa. Isso é possível? Vamos dentro. E assim foi criado o Kinder Ovo. Ai, gente. Esse foi o primeiro Kinder Ovo da história. Eu tô me mijando de tanto rir. Parou no SBT valendo 500 reais uma letra. T. T. T de serrote. T de serrote. T de serrote? Letra L de elefante. Letra L. Gente, que que é isso? Letra L de elefante. Ai, meu Deus. Não é possível que isso é verdade. Coloca tromba onde quer. Gente. Forou no SBT valendo 500 reais uma letra. Letra I de amor. Que que é? Letra I de amor. Tá loucura isso aí. Letra C. 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 Sebastião. Letra C de Sebastião. Gente, não é possível. Ele tá confiante. Não, é isso mesmo. Cê é de Sebastião. Eu adorava esse programa. Toda vez que passava eu assistia com a minha avó. E não lembrava dessas coisas. O marketing é a alma do negócio. Letra L. Você não passa calor. Olha a potência desse ventilador. Se você gostou desses memes, aqui nesse vídeo tem mais memes incríveis. Corre lá e veja o Bluminhas. Vai lá ver.